Não tenho genética. E agora? Tudo está perdido? Porque se você não tem genética, você vai treinar, 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 não vai desenvolver nada pensando que a genética tem total relação com o desenvolvimento muscular. Será que nem vale a pena tentar? Eu já desiste de barriga mesmo. Não, calma. Tem muita coisa pra fazer. Como que a gente pode fazer aí pra ter o melhor aproveitamento possível mesmo se você não tiver genética? A gente vai falar até sobre o uso das paradinhas. Bomba do capeta. A genética, ela basicamente define tudo no seu corpo. A cor do cabelo, a cor do olho, o tamanho do nariz. Quantas e quantas vezes você não já viu pessoas com os mesmos traços que seus pais? Exatamente porque a genética é hereditária. Então é culpa do meu pai, que eu não consigo crescer muscular. Valeu, pai. Então existe a genética, que vem de gene. A gente vai pensar em DNA. E existe a epigenética. Quando a gente pensa em desenvolvimento muscular, em crescimento muscular, depende de vários fatores. Um dos fatores são hormônios. E hormônios são nada mais nada menos do que mensageiros dentro do seu corpo. Ele leva uma mensagem pra um determinado tecido e manda esse tecido fazer uma determinada coisa. E a hipertrofia você pode entender dessa forma. E como que a genética entra nisso? Um hormônio que é importante pra hipertrofia. Testosterona. Você pode ter uma genética de maior produção de testosterona ou uma genética de menor produção de testosterona. Logo, se você tem uma genética que tem mais testosterona, esse já é um ponto que te favorece a desenvolver mais músculo. Ah, então já sei que eu tô do outro lado. Tem um outro ponto ainda a respeito de hormônios. Lembra que eu falei que o hormônio é só um mensageiro? A gente usa a analogia de chave e fechadura. Então o hormônio, ele é liberado em alguma glândula, percorre pela sua corrente sanguínea e chega num determinado tecido, esse em questão à massa muscular, e conecta ali em uma fechadura. Você pode ter uma genética de ter poucas fechaduras. Ou seja, você até pode ter uma quantidade maior de hormônio. Porém, uma quantidade pequena de fechaduras faz com que ele não consiga levar essa mensagem e produzir o seu efeito. Guarda bem essa informação, porque daqui a pouco eu vou trazer ela de novo quando a gente fala aí das paradinhas. Agora, a gente vai começar a pensar em metabolismo no modo geral. E quando a gente fala de metabolismo, a gente vai dividir em catabolismo e anabolismo. Catabolismo quando você perde tecido. E anabolismo quando você constrói tecido. E você pode, no modo geral no seu corpo, ter uma capacidade de ter mais anabolismo ou mais catabolismo. E isso também é genético. Logo, uma pessoa que tem uma boa genética para anabolizar músculo, ela dá um estímulo pequeno e aquele pouco estímulo já repercute em muito anabolismo. O que que ela dá? Eu te odeio! Enquanto outras pessoas com baixa genética para isso, dá o mesmo estímulo, mas a resposta é menor. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais. O que que acontece? Eu usei o termo resposta. Tô falando de construção muscular. Existe um estímulo que vem ser o treino e existe uma resposta a esse treino, que é o que a gente chama de síntese proteica, podendo levar a hipertrofia muscular. Quanto maior for essa parte anabólica, essa parte de síntese proteica, maior também pode ser a hipertrofia. Então a genética, ela pode aí já dar o indicativo para onde você tá indo. Ó, você pega aqui, primeira direita. E se você tem boa genética ou não, uma coisa que você precisa tomar cuidado é com o seu treino em si, a tal da periodização, porque tudo isso vai fazer com que você desenvolva o máximo de hipertrofia independente de qualquer coisa. Uma periodização perfeita montada para a hipertrofia, você encontra no Muscle 60D. Existe um outro ponto também que, caraca, isso é completamente genético. Não tem aquela pessoa que desenvolve determinado músculo com mais facilidade do que a outra? Normalmente quem desenvolve mais o braço acaba não desenvolvendo tanto as costas ou o peitoral. Geralmente quem desenvolve muito o peitoral não desenvolve tanto o braço. E dentro do fisiculturismo isso fica muito evidente porque no esporte se busca uma harmonia no físico. E o que é essa genética melhor para isso? Pode ter toda essa relação dela ter um melhor metabolismo naquela região? Até pode. Ela pode, na verdade, ter um número maior de fibras naquela região. Quando você nasce, você já nasce com todos os músculos do seu corpo. Quando você treina, você hipertrofia essas fibras. Você deixa essas fibras maiores. O Rani disse que ele tem uma genética boa para tríceps. Aí vamos construir um personagem do lado dele chamado Francisco. E o Francisco tem uma genética ruim para tríceps. E os dois começam a treinar e o Rani desenvolve bem o tríceps e o Francisco não. Toma, trouxa. Aí a gente vai com o microscópio lá e faz uma leitura. Isso é impossível fazer. Mas a gente faz mais uma leitura de quantas fibras tem no tríceps do Rani e quantas fibras tem no tríceps do Francisco. E a gente descobre que no tríceps do Rani tem lá 30 mil fibras. Caraca, eu tô bolado. Boladaço. E no Francisco tem 15 mil. E a gente pode até observar que tanto o Rani quanto o Francisco teve a mesma capacidade hipertrófica nessa fibra. Porém, o fato do Rani ter muito mais fibras do que o Francisco fez com que ele desenvolvesse maior volume muscular e não só maior volume de fibra. Isso também a gente vê acontecendo de forma muito clara no peitoral. A gente tem muito menos fibras da parte superior do que na parte inferior. Fazendo assim com que se torne mais fácil você desenvolver mais a parte inferior do peitoral do que a superior. Só um pouquinho. Você pode ter um intestino que a sua genética te proporciona ser melhor pra absorver nutrientes. Caraca. Enquanto a outra pessoa, né? Então, você pode ter uma arcada dentária que proporciona a você uma mastigação melhor e consequentemente uma melhor absorção dos nutrientes. Eu não tenho genética. Quer dizer que eu tô ferrado na academia? Deixa, né? Para de treinar. Eu desisto! Você vai hipertrofiar. Talvez você não consiga hipertrofiar a nível, por exemplo, de um Arnold Schwarzenegger, de um Ramondino. Mas você vai hipertrofiar. Pode ser que você tenha mais dificuldade em desenvolver isso. E tudo bem. Você pode não ter uma genética do cólema da vida. Alguma coisa você desenvolveu. E se você parar de treinar, você vai perder até isso que você desenvolveu. O que você pode fazer é continuar a treinar e ir desenvolvendo um pouco a cada momento. Não vai ser na mesma velocidade, mas você vai continuar desenvolvendo. Mas aí entra uma outra coisa. O pessoal começa a treinar e ela percebe que ela desenvolveu um pouco. Barrou ali na genética. Ela fala, então eu vou tomar as paradas. Porque as paradas é bom para resolver. E aí eu vou falar para você que até pode resolver alguma medida. Mas se você não tem genética boa para desenvolver natural, sinto te informar. Você também não vai ter genética boa para desenvolver com as paradas. Comidação. Nem tomando os bagulhos eu não vou conseguir. Não, agora eu quero te colocar um pânico grande. Lembra que eu te falei da chave fechadura? Quando você tem uma produção natural do seu corpo, e se você tiver um número pequeno de fechaduras, você pode até já começar a ter colaterais pela sua produção natural de testosterona. Puta merda! Isso acontece com muitos adolescentes. Tem adolescente que tem ginecomastia, tem muita acne. São sintomas, são colaterais de testosterona. Mas é então que sem esse moleque treinar ele vai ficar boladão? Então, muito bem, ele tem mais hormônio para trabalhar e produzir para ele massa muscular. Chave e fechadura. Se você tem pouca fechadura e sobra muita chave no seu organismo, sobra muita testosterona, no caso de pessoas que têm uso das paradas e acabam não tendo uma genética muito boa para absorver todas essas substâncias, o que começa a acontecer são efeitos colaterais. Quando sobra muito hormônio no seu organismo, ele passa por alguns processos de transformação. Então, um dos processos chama de aromatização. Você vai produzir muita testosterona e vai transformar ela em hormônios que vão te trazer mais característica feminina. E aí pode vir ginecomastia, retenção de líquido e outra coisa que pode acontecer é a testosterona sendo transformada em DHT, passando pela tão famosa 5-alfa-redutase. E aí vai da espinha, vai cair cabelo, câncer de próstata e vão ter pessoas que vão tomar as paradas, vão desenvolver muito pouco e vão ter muitos colaterais. Como vão ter os outros, as pessoas, que a gente chama carinhosamente de filhos da puta, que tomam uma quantidade muito pequena, tem um resultado fantástico e colateral zero. Porque tem muita fechadura, então o corpo utiliza toda aquela substância. Quando a gente olha para o alto rendimento, quando a gente olha para o esporte em si, e a gente vê um campeão no pau, você pode ter certeza. Ali tem muita genética e ali tem muito trabalho. Mas tem gente que fala, não, se eu tomasse tudo aquilo que ele toma, eu ficaria do jeito que ele está. Não ficaria. Porque de verdade, todos os atletas que sobem num palco, por exemplo, de um Mr. Olympia, eles lançam mão de tudo que existe. São atletas profissionais, vivem disso. Ou seja, não são as coisas que eles tomam, que sim a genética que eles têm e a disciplina que eles têm. Isso sim é o que vai determinar quem é o campeão e quem é o vice. Lola, que dica que você tem para a gente que não tem genética conseguir desenvolver no desanimado? Primeiro, assim, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é desistir. O primeiro é aceitar que você talvez não tenha a melhor genética do mundo para isso. E outra coisa, se você não vai parar de treinar por conta disso, o que você precisa fazer para que você tenha o melhor desenvolvimento possível, independente se você tem uma boa genética ou não, é ter disciplina. E quando eu falo ter disciplina, é uma coisa que eu bato muito da tecla, que treinar, se alimentar bem, não é uma coisa que você faz para algo. É uma coisa que você faz apesar de algo. Você não treina e se alimenta bem para ter um shape. Apesar de todas as coisas que acontecem no seu dia, você treina e se alimenta bem. Porque treinar e se alimentar bem é uma coisa que faz parte do seu dia. E aí, você sempre vai ter um shape melhor do que muitas pessoas que não treinam, não se alimentam bem. Tudo bem se você não tiver um shape de um atleta nível Mr. Olimpia. Mas existem várias coisas no decorrer disso que vão te ajudar a você ter mais hipertrofia. Todas essas coisas a gente aponta nesse vídeo aqui. São coisas que vão te ajudar a hipertrofiar mais e na melhor e mais rápida velocidade possível. Então já assiste esse vídeo aqui porque vai te dar bom grau.